Música Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o Pastor Pablo Queiroz Já começo agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Espero que o programa de hoje faça bem a você, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, a toda a sua vida Quero começar aqui o programa de hoje já citando, deixando o versículo bíblico de Provérbios 18, verso 10 Está escrito assim, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro É em Cristo que temos a nossa segurança, no Senhor é a mão de Deus Eu sempre digo que existe uma mão invisível no lembre do teu barco, Deus está te guardando, te protegendo Então confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor no dia de hoje Muito bem, aqui hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas São as perguntas que o Brasil manda para mim aqui, quero com a ajuda dos pastores responder para você as perguntas que eu recebi Para participar do programa de hoje eu convido ele que é evangelista, missionário, palestrante, coordenador de seminário E pregador itinerante Itacoaraci Rodrigues, bem-vindo Antenados na Geral Boa tarde Pablo, boa tarde participantes, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês Podendo somar e aprender com os irmãos Para participar também ele que é pastor da igreja Batista Atitude Zona Sul Leandro Barros, bem-vindo Antenados na Geral Muito bom estar aqui com esse timaço aqui, vamos crescer no evangelho Ele também que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande Bruno Fernandes, bem-vindo Antenados na Geral Para mim é uma alegria poder participar nessa oportunidade O debate é sempre muito esclarecedor e eu vou tentar na medida das possibilidades Que a garganta está meio dificultada, participar e cooperar E eu tenho certeza que vai ser bênção para quem está lá do outro lado Maravilha, para participar também ele que é pastor da primeira igreja Batista do Camorim Aqui no Rio de Janeiro, Daniel França, bem-vindo Antenados na Geral Valeu Pablo, alegria estar aqui com os pastores aqui Tenho certeza que vai, que esse programa vai ajudar bastante aí o povo de Deus Muito bem, lembrando que você pode participar conosco O telefone vai passar durante o programa debaixo da sua telinha Você pode mandar para mim uma pergunta, sugerir temas para que possamos abordar Porque esse programa aqui é seu, você é o patrimônio da Boas Nova Então estamos aqui para fazer você feliz aí através do conhecimento da palavra de Deus Quero aqui, são 10 perguntas no dia de hoje A primeira é o seguinte, obrigado aí você que enviou para mim essa pergunta Que Deus te abençoe, um beijo grande, vamos lá O holocausto feito por Hitler tem a ver com alguma punição dada por Deus aos judeus? Já que os mesmos não reconhecem a Cristo como Messias? Olha aí a pergunta do nosso telespectador ouvinte aí O que você acha? Será que é aquele holocausto? Porque no Antigo Testamento, às vezes Deus usava um povo como juízo para o outro povo Será que num caso como esse pode se afirmar que o holocausto foi um juízo de Deus? Meu Deus, você joga logo para mim esse negócio Joga logo essa bomba para você Irmãos, olha que no mundo a gente sempre vai passar por aflições Por catástrofes, por tristeza e por dor Se a gente ficar colocando cada uma dessas coisas em algum ponto histórico A gente vai ter problema de incluir na Bíblia a cada 5 anos, 6 anos Tem uma catástrofe grande no mundo, vai ficar igual Nostradamus Nostradamus disse que o Trump é de Deus Irmãos, eu acho que a relação de Deus com Israel É uma relação com promessas terrenas Se você olhar, a promessa que eles teriam prosperidade É verdade, eu não conheço um judeu pobre Se vocês conhecem Faça votos de pobreza Eu também não conheço nenhum judeu que faça votos de pobreza Então tem todas umas promessas de Deus com Israel que elas se cumprem Em relação à terra, em relação à quantidade de pessoas Em relação à prosperidade Mas, na relação de Deus com o homem para a eternidade O papel é de Cristo A nossa ligação é com Cristo E nós hoje somos a igreja de Cristo Nós gentios Infelizmente, nós temos poucos judeus cristãos Na relação que a gente tem do Novo Testamento da Bíblia Nós somos o Israel de Deus, segundo o Romano Paulo fala em Romano Nós agora somos o Israel de Deus Então essa questão punitiva de Deus com Israel Eu não tenho como associar mais Só se você for usar lá o Velho Testamento E aí você vai ter que falar sobre bênçãos e maldição E também para responder isso aqui Acho que só quem compõe é a Santíssima Trindade É, um dos três tem que responder Foi isso mesmo, Jesus? Foi isso mesmo Porque é difícil mesmo Eu sei que é uma pergunta muito bacana, impertinente Mas, para responder, eu acho que fica O que você acha, Pastor João? Eu vejo que ao longo da história Olha, o povo judeu tem sido um povo odiado A gente vê até hoje isso acontece Agora, a gente não pode negar Como o pastor Leandro falou aqui Que, como ele foi o primeiro a falar Eu tenho certeza que, se você perguntasse a fórmula da Coca-Cola Ele ficaria mais à vontade Mas, enfim, a gente vê que há uma perseguição do povo de Israel, sim Mas dizer que especificamente o Holocausto tenha sido como uma proposta de Deus para punir o povo Creio que não Eu não vejo mais esse Deus punitivo A gente vive na graça E a graça, ela nos dá uma outra condição Vejo que há promessas para esse povo na Terra, sim Vejo que, eu acho que até que há o judeu pobre Mas eles são ajudados pelos outros Eles são muito fechados Eu trabalhei muito tempo vendendo para judeus Eu fui representante de sandálias havaianas, que chute lá no passado E vendia para judeus E eles são terríveis, eles são fechados E hoje eu trabalho com o mercado de joias também Então, tenho envolvimento com eles São extremamente fechados E se ajudam Então, há, que há pobres, há, mas eles se ajudam Pastor Daniel, que chute, meu Deus do céu Eu não sou... Não é aquele pretinho? É, esse cabelo branco, isso aqui, filho Tipo uma chuteira? Não é moda, não, viu? Enfim, aos 21 anos de idade Eu fui representante de sandálias havaianas no estado do Rio de Janeiro Então, eu fazia o Saara ali Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu vejo que há uma proposta de Deus Para o povo judeu aqui na Terra De cuidado, de maldição, não, não vejo Eu vejo como o Holocausto Talvez uma proposta do próprio diabo De querer destruir esse povo de Deus Como ele não pode tocar na igreja Porque a igreja está guardada pelo Espírito Santo E não há ninguém que vai poder tocar na igreja Porque ela é projeto gerado no próprio Cristo Ele enviou o Espírito Santo para nos selar Mas o judeu, ele tem uma promessa Mas alguns quebram a sua promessa Então, eu vejo, não uma proposta de Deus Mas um intuito do diabo de tentar destruir A gente vê o estado de Israel em 1948 Toda aquela luta para eles serem repatriados É um povo que foi despatriado, mas não acabou É um povo que continua crescendo, crescendo, crescendo A Bíblia tem promessas para aqueles que abençoam Israel Então, eu oro por Israel E eu me sinto bem abençoado por Deus Também por isso E pelo contrário, há uma proposta de maldição Para aqueles que amaldiçoam Israel Então, eu não vejo como uma proposta de Deus Para punir Israel Mas até é uma proposta de proteção mesmo É estranho dizer que é juízo de Deus Porque um caráter de Deus não apresenta Só porque o cara não aceitou Vai para o inferno, assim, dessa forma Usando um outro povo para matar Porque você vê ali no Novo Testamento O próprio... Não estou aqui defendendo o universalismo, né? Porque não aceitou Estou falando o seguinte Se o cara não recebeu ali Deus, na hora, vai punir com morte A morte é outra Mais a morte espiritual do que física Mas você vê no Novo Testamento Ali no Getsemane, né? O próprio Cristo ali Diante da... João 18 Onde corta a orelha de Malco Malco queria ser sacerdote Tem aquela história toda, né? Que ele queria ser sacerdote Estudou, se preparou Estava ali atrás do sumo sacerdote E tinha que ter a orelha direita Perfeita Porque ia pingar o sangue ali E Pedro vai e corta a orelha direita De Jesus Sendo perseguido Maltratado Ele vai e cola Restaura a orelha direita ali Tipo, restaurando a vida social de Malco Se preocupando com o perseguidor Eu acho que o Holocausto tem mais a ver com a maldade humana Tem mais a ver com a crueldade humana Do que com uma ordem expressa de Deus Uma mão de Deus pra agir Eu acredito que o povo judeu Como já foi falado aqui Foi muito perseguido ao longo da história Até por causa da influência Que eles tiveram Sobre a sociedade ocidental Na questão da formação da família Na questão da formação de valores morais Nós fomos muito influenciados Pela cultura judaico-cristã Então hoje Eles vão continuar sendo perseguidos Porque há uma perseguição da mídia Há uma perseguição de muitos grupos Contra esse tipo de cultura E de influência judaico-cristã De família De valores familiares De um homem sendo líder Então eu acredito que A melhor resposta pra essa pergunta E como já foi dado aqui Só um complemento É que o Holocausto Não tem a ver com uma punição direta de Deus Tem a ver com a maldade do coração humano Que também está descrito na Bíblia Porque todos pecaram Destituídos foram da glória de Deus Então tem a ver com a maldade de Hitler Com o governo autoritário Que se pôs E que percebia Que achava que a solução Era exterminar outros povos Eu não vou mexer com história não Mas pra mim é o seguinte Eu acho que A Alemanha percebeu também Que eles estavam passando Por uma necessidade financeira E infelizmente Um povo que tinha dinheiro E aí eles Na verdade A questão não era o judeu A questão era o dinheiro Que eles tinham Então O que mais mata hoje É a ideologia O cara que É o A ideologia que mais mata O ser humano E o Hitler ali Ele acreditava Que ele estava fazendo aquilo Em nome de Deus Ele estava fazendo um favor Para Deus Matando os judeus É uma pergunta Muito complexa E tem muita Má interpretação Porque muita gente Associa A profecia de Jesus Cristo Com essa questão Do genocídio Mas na verdade A profecia de Jesus Cristo Está baseada mais Para a década de 70 Foi a destruição Do templo E Jerusalém caiu Com o Vespasiano E com o general Tito Então ali Dada essa Eminência da destruição Foi a maior diáspora Do povo judeu E isso foi uma consequência Do desenvolvimento Da história O seu desdobramento Eu não acho que foi Uma questão específica Eu até estudei Com um judeu Um pouco E Em momento algum Eles têm isso Como uma punição Exata de Deus Mas também Tem um livro Chamado Carta para Iosef Que fala Dessa passagem Desse período Negro Triste Da história Do judeu Nesse genocídio Mais uma perguntinha Aqui Agora é sobre Prosperidade A prosperidade É para o justo E para o ímpio também Como é que vocês entendem O tema Prosperidade Serve para todos O que significa Prosperidade Prosperidade Na verdade É você tendo O que comer E onde dormir Você é próspero É o conceito Bíblico De prosperidade Só que hoje Todo mundo Quer ser rico Parece que Existe um novo Deus Que eu desconheço Que decidiu Que todo mundo Vai ser milionário Eu não conheço Esse Deus Eu conheço Um Deus Onde os apóstolos Que o serviram Acabaram todos Morrendo como mártires Mas eu também Acho que Deus Cuida das nossas Necessidades Irmão Alguém disse Que prosperidade É ausência De necessidade Perfeito Então eu concordo Se a prosperidade É isso Eu concordo Plenamente Com esse tipo De prosperidade Porque Deus Não deixa O justo Passar Necessidade Ele não vai Mendigar o pão Nós queremos assim Mas o ímpio Também pode Ter prosperidade Eu acho que A ideia de Eclesiastes Que tudo acontece Para o justo E para o índio O sol nasce Para os dois É a ideia mesmo Se prosperidade É ausência De necessidade Se o ímpio Credo macumbeiro Brusque Quer que seja Estudar Trabalhar Quer trabalhar Irmão Vai ser próspero Se não Deus vai Eu não abençoa o preguiçoso Independente da religião Da profissão de fé dele Vai ter com a formiga Vai ter com a formiga Se o cara trabalhar Dovo Ele tem que ser próspero Eu acho que é isso Daniel Eu não tenho mais Muito o que falar disso não Eu fico com muita pena Desses profetas Da prosperidade Que colocam isso Em carros importados Em ternos caríssimos Em prédios Teologia da prosperidade É porque assim A gente conhece pessoas Que tem tudo isso E se matam E a família está uma droga O filho é drogado A mulher é prostituta Tem amantes O cara tem filhos Fora do casamento É uma praga dos infernos E que prosperidade Tem a ver com o ser Mais do que com o ter Com realizações Eu entendo que a prosperidade É a ausência Realmente de necessidade Mas ela é Você ter uma história Uma história de valor A sua família Os seus filhos Irem em lugares maiores Do que você foi Eu não vou me sentir próspero Se meu filho amanhã Se tornar um drogado Se meu filho Se matar Se a minha filha Se tornar uma prostituta Que prosperidade Há na minha vida Ainda que eu tenha Dentro dessa visão humana Eu costumo dizer o seguinte Se a gente for analisar Prosperidade por dinheiro Fernandinho Beramar Meu irmão Não pode dar aula De fazer coach É filho Infelizmente Então assim A prosperidade que eu vejo É você andar de cabeça erguida Se dinheiro fosse prosperidade Jesus estava Pois é Ele não entraria na maioria Das igrejas para pregar Então o que acontece É você andar de cabeça erguida Você viver Dentro do teu salário Mas com dignidade Ainda que seja comendo Uma carne de segunda Mas com alegria Você pagou com o seu dinheiro Você entra na sua rua Seus filhos te respeitam A sua família te respeita O teu bairro te respeita O teu nome não está no SPC Você não está escondendo da polícia O teu A tua declaração de imposto de renda Ela não precisa ser escondida Porque senão vão ver quem você é Isso para mim não é prosperidade Isso para mim é uma mentira Então a prosperidade É você viver com retidão Dentro daquilo que você se propôs Estudou para ser um porteiro Seja o melhor porteiro Estudou para ser um médico Seja o melhor médico Você ser capacitado E viver bem naquilo que você se propôs Maravilha Quero ver o Bruno também Mas eles vão falar no próximo bloco Eu vou precisar para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Mandando perguntas Não sai daí Que antenados Volta Já já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do antenados Na geral Louvando a Deus Pela sua presença Pela sua audiência Glorificando a Deus Pelo dia que ele fez Lembrando Que você pode participar aqui Conosco Anotando o telefone Que está aí Debaixo da sua telinha Manda para mim Uma pergunta Manda para mim Uma mensagem de texto Um tema Para que possamos abordar É fundamental A sua participação Porque esse programa É seu O Patrimônio da Boas Novas É a sua presença A sua audiência Esse programa Vai para o nosso canal Que temos no Youtube É uma bênção Muitas pessoas Têm compartilhado Visitado Temas dos mais diversos Vá lá Visita Tem uma lista enorme Compartilha lá Visita a nossa página No Facebook também Tem os recortes Dos melhores momentos Dá um joinha Comenta ali Manda pergunta ali também Que Deus te abençoe E a sua participação É fundamental Aqui para nós Vamos lá pastores Quero continuar aqui Fazendo a pergunta Sobre prosperidade Pastor Bruno Prosperidade É para o justo E para o ímpio Como é que você entende Esse tema prosperidade Olha se nós vamos Entender prosperidade Como ser Mais do que ter Eu acredito que prosperidade É para o justo Riqueza É para o ímpio também O cara trabalha O cara consegue ter riqueza Mas olhando A proposta Prosperidade Sobre o aspecto De ser suficiente De ter suficiência Em todas as áreas Só o salvo tem Porque nós temos algo Que o dinheiro não compra Que é salvação Que é perdão Que é paz com Deus Então eu acredito Que prosperidade De fato É só para o cristão É só para aquele Que recebe Jesus Agora riqueza não Riqueza O Marques O Queberg Não tem Jesus E é rico Riqueza Steve Jobs Não tinha Jesus Era um ateu declarado E era rico Então assim Agora prosperidade Sobre o aspecto bíblico Ter Deus na sua vida De ter suprimento Para as suas necessidades Só o cristão E ali o reino de Deus Eu vejo que a resposta Da prosperidade Também tem naquele significado O reino de Deus Que é paz Justiça E alegria No Espírito Santo É esse contentamento É essa satisfação Que em meio a tudo Que você vive Circunstâncias adversas Escassez Perseguição Você pode confessar Como Paulo Que aprendeu a viver Em todo Em qualquer circunstância Porque tudo posso Naquele que me fortalece Diga aí Pastor O reino de Deus Não é nem comida E nem bebida Como você citou E a palavra Etimologicamente falando Prosperidade Ausência Não ter ausência É ter Deus Em todo momento O salmista Vai dizer assim O Senhor é meu pastor E não me faltará No original hebraico É o Senhor É meu pastor E não faltará Ali botaram nada O Senhor é meu pastor E nada me faltará Na verdade O texto no original É o Senhor É meu pastor E não faltará Quem não vai faltar É Deus Quem não vai faltar É a presença de Deus Então nessa contextualização A prosperidade É para o justo É para o cristão Por quê? Porque ele não vai ter A ausência de Deus Em nenhum momento E no tempo oportuno Deus suprirá As suas necessidades Riqueza Já é outra coisa E eu Na minha perspectiva Teológica Eu creio que riqueza Em alguns casos É um dom Que Deus dá Para quem ele quer Ponto final Olha aí Uma pergunta aqui Da Conceição de Nilópolis Um beijo grande Para você Conceição Que mandou essa pergunta Aqui para a gente Do Antenada Geral Ela quer saber o seguinte Uma pessoa que vive Com alguém Sem ser casada Pode participar Da Santa Ceia Leandro? Poxa você Está Estou jogando Uma bomba Para você Logo de cara Olha irmão A Santa Ceia É a comunhão Nós estamos Dizendo na Santa Ceia Que nós estamos Em comunhão Com o Senhor Mas se você Falar em 1 Coríntios Você vai ver Que a igreja Lá de Corinto Os ricos Comiam primeiro Largavam os pobres Para trás E quando os pobres Chegavam Eles tinham necessidade E não participavam Da ceia O apóstolo Paulo Chega a falar o seguinte É por isso Que tem alguns Que dormem entre vós Eu leio esse texto Eu tremo Ou seja A Santa Ceia É o momento Que nós como igreja Dizemos que nós somos um E um entre nós E um com o Senhor Porque a gente reconhece A morte dele Sacrificial No corpo E o sangue dele Que nos curou A nossa alma Você participar Da ceia Levianamente Meu irmão Você participar De uma ceia Levianamente É perigoso Para você Qualquer pecado Irmão Se você Eu Se fosse você Lá na nossa igreja A gente faz assim Irmão A gente vai participar Da ceia Tira um momento Para você Diante de Deus Confessar o seu pecado Tem alguém Que você tem que Pedir perdão aqui Vá lá E pede logo Perdão Acerta logo O esquema E vamos participar Da ceia De momento livre Porque a ceia Do Senhor Representa Que nós estamos Também em santidade Diante do Senhor Então não pode A ceia Ela é muito complexa Também Porque são vários pontos Vai ser abordados Então assim Eu acho que cada caso É um caso Tem que procurar saber Por que O marido não quer casar O que está acontecendo A mulher É serva do Senhor Na igreja Cumpre todas as Obrigações Bíblicas Tem um perfil Cristão Que está de acordo Com a palavra de Deus E se você for pegar Na perspectiva De que a ceia É um memorial De Cristo E uma Sinalização Profética De que Cristo Buscará A igreja Buscará A sua noiva E nesse contexto Que o pastor falou Sobre muitos Que dormem No sentido De não compreender A mensagem Do evangelho Então independente De eu estar casado Ou não estar casado Isso aqui é uma profundidade Na minha perspectiva Bíblica Teológica Eu estando casado Eu não estando casado Aí você tem que respeitar Também a liturgia da igreja Mas eu estando casado Eu não estando casado E não compreender A mensagem do evangelho E não praticar A mensagem do evangelho Que outra hora Foi compreendida Eu também vou estar Entre aqueles que dormem Então acho que é uma questão De avaliação De cada caso A igreja Como é a ata A pauta Mas num todo A ceia É um memorial Que está apontando Profeticamente Para a volta De Cristo Ok Mas eu entendo Que a gente não pode Colocar a ceia Como uma coisa também Leviana Que qualquer pessoa Chega ali De qualquer forma Não, não estou dizendo Que foi o que o pastor falou Estou colocando aqui Como é que nós trabalhamos Dentro da igreja batista Creio que a liturgia é a mesma O apóstolo Paulo vai dizer Examine e pôs o homem A si mesmo E coma do pão E beba do vinho Ou seja Eu preciso me examinar E me encaixar dentro daqui Por que eu quero ser cristão? Por que eu quero tomar a ceia? Eu entendo Que há mulheres Que se converteram O marido não se converteu Mas a bíblia fala Que essa mulher Vai ganhar o coração do marido Então algumas pessoas Por exemplo Principalmente na igreja batista Não sei nas outras Estou falando da minha igreja A gente Nós não temos o hábito De batizar pessoas Que moram De forma amigável Mesmo que seja Com um documento De união estável Lá é casamento O que a gente aceita É casou no civil A gente Nós batizamos E recebemos lá Todo mundo é bem vindo Só que a igreja Tem as suas regras E nós entendemos Que isso é baseado Na palavra de Deus Então a pessoa Tem que se adequar Adequar a sua vida A aquela situação Se eu quero ser um cristão Se eu quero viver Para Cristo Eu preciso adequar A minha vida Então a igreja Tem essa liturgia Nós sempre colocamos O seguinte Examine o seu coração Se você tem alguma coisa Contra Peça perdão E tal E aí nós colocamos também Que é bem vindo Para participar da ceia Comer do pão E tomar do cálice Todo aquele que um dia Confessou Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Todo aquele que já passou Pelas águas E que está em comunhão Com a sua igreja E com o seu pastor Porque as vezes O cara vem da outra igreja Brigado com o pastor Não filho Restaura a sua vida Porque a comunhão É isso Que comunhão eu tenho Com Cristo Se eu estou em pecado Se eu estou vivendo De forma que ofende A santidade de Cristo Ou até a palavra de Cristo Então eu entendo A dor dessas pessoas Que vieram com uma história Mas a Bíblia coloca o seguinte Que você seja mulher Então aquela que vai salvar O seu marido A partir do teu testemunho Eu acho que é um preço Que tem que se pagar Infelizmente Não tem jeito Bruno Eu acho que conto isso aí Há muitas variáveis Como o pastor já falou aqui Cada caso é um caso E cada igreja é uma igreja Tem igrejas neopentecostais E quer ser distribuído Para todos De forma É É É criança Enfim Então acho que cada caso É um caso Eu me sinto até um pouco Em desconforto Para falar disso Porque eu não sou o pastor Titular da igreja Que eu congrego Tem um pastor presidente lá Que é o bispo Daniel Malafaia Então lá A nossa maneira de proceder Toma-se as mulheres Que são casadas E o pastor avalia Cada caso Porque tem mulher Que vem do mundo E ela se converte E o marido não Ela desce as águas E o marido não Então assim Cada caso é um caso Que tem que ser avaliado Pelo pastor Como foi dito aqui Mais uma perguntinha ainda Sobre casamento Olha aí A paz do senhor A paz do senhor Eu estou quase três anos Separada Separado da minha esposa Eu quero muito a restauração E ela está irredutível Eu tenho sofrido muito com isso O que eu faço Para reconquistar minha esposa Olha aí Leandro Meu Deus do céu É sempre você Começa aqui Está girando Olha irmão Vou te dizer uma coisa Que talvez você não queira ouvir Eu não sei nem Infelizmente o ser humano Tem um negócio chamado Livre arbítrio Que é uma coisa terrível irmão Nem Deus mexe no livre arbítrio humano Deus dá oportunidade Para o homem decidir As coisas que ele decidiu Eu não sei quais foram as coisas Que fizeram você se separar Há três anos Da sua esposa Talvez erros seus Talvez erros dela Talvez erros de ambos Mas o que eu posso dizer Para você irmão É o seguinte Você pode orar E você pode trabalhar Para reconquistar A sua esposa Porque ela é sua esposa Mas infelizmente Existe aí a ação A ação é humana Agora fala do livre Eu não trago a esposa Em três dias não Não tem essas coisas não Agora ele também é livre Para seguir o coração dele Se ele quer acreditar Até o final da vida Que ela vai voltar Sim Siga o seu coração Acreditando né Mas não tem garantia Tem muito homem Que ficou seis anos E voltou E voltou Não é uma regra Conheci um de dez Conheci um de dez Eu penso o seguinte Eu valorizo demais o casamento Para mim o casamento É algo muito sério Eu me casei Aos vinte anos de idade Virgem Eu e minha esposa Estamos há vinte e nove anos Casado Amo minha esposa demais Vivemos em lua de mel Cantei até uma música Para lá na festa caipira Lá Além de motoqueira Cantou também A gente faz o que pode Pelo amor às ovelhas À esposa Então assim Amo minha esposa Minha esposa é a minha vida Aqui na terra É o presente maior Que Deus me deu Mas eu digo para você O seguinte É Ela não é Deus Então eu não vou ficar Atrelado a ela E ficar condicionado A minha vida A paralisar por causa dela Se Deus me livre e guarde De um dia Ela tomar uma decisão Sendo culpa minha Ou dela Porque às vezes A outra foi embora Mas a culpa é minha Eu agi mal Eu tratei mal Eu amei mal Ou às vezes A pessoa também Deu uma louca Se apaixonou Paixões infames E foi embora A gente não sabe o que aconteceu Fica muito difícil julgar Porque às vezes o cara É um canalha E a mulher está sobrevivendo Longe dele Ou às vezes o cara Realmente era um cara muito bom E a mulher não prestava Ou não é nem que não prestava Ela se apaixonou Aconteceu alguma coisa Então a gente não tem como medir Mas o que eu diria para você Diante de tudo isso Meu casamento É É muito valioso para mim Mas minha mulher não é Deus Então assim Se ela tomar a decisão Através do livre-arbítrio De um dia ir embora Eu tenho duas opções Eu me condiciono A ficar o resto da minha vida Tentando recuperar ela E pode ser que isso não aconteça Eu não vou poder culpar ninguém Nem a Deus por causa disso Não há uma promessa de Deus Que a tua mulher vai voltar A menos que Deus apareça para você E diga isso para você Agora Ou você pode também Seguir a tua vida, filho Você está livre Para começar de novo É claro que há implicações espirituais Sobre um casamento que se rompe Mas você está livre Agora Ficar sofrendo por uma pessoa Que talvez não queira mais Eu acho que você tem que sentar E conversar com ela Existe a possibilidade? Não existe? Filho, segue adiante E assim Se você quer restaurar Aonde você chegou Chegou a esse extremo Faça o caminho de volta Vê onde caiu Vai vendo O que você deixou de fazer E começa a fazer O que você deixou de fazer Se você fizer tudo o máximo Se não der certo Pelo menos você tentou Eu vou tirar por mim Se minha mulher me largar Ela é muito ruim Porque eu cuido muito bem dela É um santo obedecer Eu costumo pensar em Gênesis Toda criança em escola dominical Sempre pergunta Professor, por que que se Deus Sabia que Adão e Eva Havia comido fruto Por que ele plantou aquela árvore No meio do jardim? Sabia Eu costumo dizer E trago isso para o relacionamento Como o pastor disse A minha mulher não é Deus Relacionamento Vertical Se nem Deus Quer que uma pessoa Fique ao lado dele Por coação Obrigação Dependência Aquela árvore então É entre aspas Uma aplicação teológica Uma porta de livre-arbítrio Exit Saída Então não pode Se você quiser sair A porta é essa É o fruto Então desde o momento Que Deus Mostra para uma relação De amor Uma relação consciente Como o apóstolo Paulo Vai falar sobre o amor Que suporta tudo Desde o momento Que Deus dá Essa Essa dica Essa orientação De que ele não quer Ninguém Atrelado Ele amarrado Por obrigação Por medo Por coação Nem por interesse Mas que ele quer A pessoa que fica Ele por simplesmente O fato de amá-lo Uma relação De troca Por que que eu vou querer Obrigar alguém Ficar preso a mim Ou eu ficar preso a alguém Então acho que a dica Para esse amado é Ore Peça a Deus Direção Fale com o Espírito Santo E pense Que o amor Tudo sofre Tudo suporta E tudo crê E se não há amor Não há mais nada Então Peça a Deus Uma direção E viva a sua vida E aí Bruno O que você diria aí Para esse rapaz aí Que está sofrendo Então como ele não Deu mais dados Da vida dele Se ele tivesse dado A gente conseguiria Talvez aconselhar Com mais exatidão Agora se ele For um canalha Que sempre traiu ela Irmão Segue teu caminho E deixa a mulher em paz Se ele é um cara Gente boa Que foi alvo De uma traição Ou que deu uma louca Nela E ela saiu de casa Como já foi falado aqui E você acredita No seu casamento Continue orando Deus vai te dar vitória Então assim Eu não sei Qual é a situação dele Agora eu acredito Que se foi Uma outra situação Também De um desentendimento Entre eles E porque está acontecendo Muito isso Que a desculpa Para se divorciar É incompatibilidade De genes hoje Não sei se vocês Já viram isso Mas está acontecendo Muito por causa De opiniões diferentes Do casal Cada um vai para um lado E eu acho assim Que não é por aí Eu acho que dá Para a gente contornar As situações com sabedoria Então como eu estou Sendo o último Estou chovendo No molhado de todo mundo É porque a palavra A preocupação dele É como trazê-la de volta Mas a questão é Ela quer voltar Será que o ambiente Que ela deixou Era um ambiente saudável Essa é a dica Que a gente está tentando Dar para ele De repente ela está Sobrevivendo E outra coisa Ela pode ter problemas Também E está sabotando A vida dele Sabotando a vida dela mesmo Porque ela não quer Continuar Porque tem uma necessidade Dela de se colocar No lugar de vítima De sofrimento Enfim Há vários motivos Eu não estou falando Que talvez seja O caso específico dele Mas irmão Vou falar uma coisa Quando o cara É bom Quando o cara Procura ser um bom marido Quando o cara É trabalhador Quando o cara É um homem honrado Quando o cara É um cara de atitude E é seguro De si mesmo A mulher não sai Não sai Só se ela for muito caralha Não sai Casa em casa Sabe por quê Sabe por quê Porque o homem É uma espécie Que está sendo caçado E está em extinção Responsável Pai de família Trabalhador Que honra a mulher Que é fiel a ela Está em extinção Não precisa nem De todas as qualificações Não sei se você fala Homem Já Vamos sobre aí Vamos para um break Aqui Um rápido intervalo Tem mais dois blocos Pela frente Você não pode perder Tem mais perguntinha Aqui para a gente Responder Não sai daí Que o Antenados Volta Já já Estamos de volta Aqui para o terceiro Bloco do Antenados Na geral Respondendo as perguntas Que o Brasil Manda aqui Para a gente Espero que A sua pergunta Esteja aqui Na minha cartelinha Já vai mais uma Para o gatilho Vamos lá Pastores Porque 90% Do conteúdo evangélico É pago Se nossas igrejas São extremamente ricas Nem todas O Islã E outras religiões Distribuem gratuitamente Cursos, livros E outras mídias Pergunta dela É essa aí Vamos lá Pastor O que vocês acham? A gente tem que reformular Um pouquinho a pergunta Porque também Nem todas São extremamente ricas Mas De fato Aqui No Rio Centro Teve um evento Que o Islã Estava distribuindo lá O Corão Dando cursos Gratuitos E na igreja evangélica Algumas vendem Na nossa igreja A gente distribui Bíblia Para quem aceita Jesus Então se for essa Comparação Não entra em todas A fabricação E a produção De conteúdo Por que que 90% É pago? Porque custa E uma boa parte Não é feita Pela igreja Instituição É feita por pessoas Alguns tem Um ministério Para eclesiástico Então assim Para você acessar Esse conteúdo Ele gera um custo Até para quem faz ele E muitas vezes Também acontece De quem faz aquele conteúdo Vive para aquele conteúdo E para aquela pessoa Viver para aquele conteúdo Ela tem que viver Do conteúdo Então é uma questão Que é uma reação Em cadeia Que vai acontecendo Eu acredito que Uma das respostas Para isso É isso Porque conteúdo é pago Porque a gente tem que pagar Para produzir Porque a gente tem que bancar Quem está produzindo ele Porque quem produz o conteúdo Tem que viver Então tem contas a pagar Enfim Eu vejo um pouco assim Que talvez a preocupação Da ouvinte aí Seja mais A questão dos exageros Há exageros Por exemplo A igreja da bíblia E tal Mas tem bíblias Que são caríssimas É claro que quem pode pagar Ela quer um produto De qualidade É verdade Mas a gente não está falando Igreja que vem até água Cara Então A gente não está falando A padaria mais barata A gente não está falando Só da bíblia A gente está falando De cursos De congressos De eventos Então assim Eu entendo que a pessoa Que vive da música Ela tem suas contas Para pagar Ela tem toda uma equipe Tudo aquilo Mas são coisas assim Absurdas E às vezes O cantor Ele cobra lá 40 mil Ele tem toda uma equipe Para ele bancar aquilo ali Mas o local Que está realizando Aquilo ali Cobra um valor Extremamente alto Para que as pessoas Possam estar lá Congressos Que são caríssimos Se a gente pensar Um congresso De 100 reais 150 reais 300 reais Que às vezes A gente vê anunciando Dependendo de quem é O orador e tal Cara Assim Na boa Eu não vou Mas eu posso ir Agora Tem gente que quer ir Mas não tem condição de ir Então assim Os extremos São preocupantes Não tem como a gente dizer Que não existe Um mercado No meio De enriquecimento E eu poderia até dizer Ilícito Poderia até dizer Ilícito Porque há um mercado Sim Agora não é a totalidade Por exemplo A sua igreja Precisa da bíblia Possivelmente Você também abre As portas Para as outras coisas Como por exemplo Eu estava falando De uma clínica social Que a gente está Tentando desenvolver Tem poucos recursos Eu sei que algumas igrejas Têm trabalho social E tem feito isso Aproximando a população E levando tratamento gratuito Na minha igreja Eu estou subsidiando a cantina Não se cobra mais nada Na cantina A pessoa acaba de O culto Ela vai lá Come e bebe E o refrigerante O mesmo que eu bebia antes Era refrigerante Vamos botar aí de marca Água gelada Sem cobrar Atendimento pastoral E na minha igreja Eu dou atendimento psicológico Gratuito Eu acho que a igreja Tem que fazer isso Deus vai suprir A minha necessidade De alguma forma Você pode estar certo disso Agora Não estou dizendo Que a igreja Tem que fazer tudo de graça Porque o ar-condicionado Paga Embora a gente tenha Algumas isenções do governo Você tem que pagar Às vezes segurança Porque o negro entra lá Rouba e leva as coisas da igreja Você tem que pagar a faxina Porque hoje em dia As pessoas querem oportunidade Para ir lá no púlpito cantar Mas ninguém quer oportunidade Para lavar banheiro da igreja Ninguém quer oportunidade Para varrer a igreja Sabe Às vezes chega lá Pastor quer oportunidade Olha sábado É o dia de oportunidade Ou é sábado É o dia da faxina É o mutilão da limpeza Porque a igreja é pequena E não pode pagar uma Então o que acontece Esse tipo de oportunidade As pessoas também não falam Que elas querem ter E assim O ouvinte está colocando De uma forma muito crítica Todas as igrejas 99% das igrejas Não são ricas São poucas igrejas Que são ricas E essas igrejas Fazem trabalho social sim O irmão acabou de falar Que a quantidade de cesta básica Que é dada Ajudando instituições E pessoas que recebem bíblia E pessoas que a gente Às vezes mobília a casa Está sem gás Enfim Eu acho que é um pouco cruel O bom senso e o equilíbrio É sempre a solução Vamos para outra pergunta Que está quase acabando Esse bloco aqui Ainda tem cinco perguntas Pela frente Vamos lá Pastores O cristão pode ser político? Olha aí É uma pergunta O cristão pode ser Deve Não pode Deve Pode fazer a politicagem Qual a diferença? Eu acho que tem uma frase Eu gosto muito Que diz o preço Que é pago Por quem não gosta De política É ser governado Por quem gosta Eu acho que esse tipo De pensamento De o cristão Não pode ser político Foi o pensamento Que levou a nossa sociedade A esse caos Que ela está vivendo hoje Sobretudo político Porque por muito tempo Eu sou a terceira geração De assembleano Na minha casa Por muito tempo Principalmente na assembleia A gente tinha uma visão De que o político Não podia ser crente O crente não podia ser político Que ia lá E ia se corromper Não, muito pelo contrário Eu acho que a gente Deve encher aquele lugar De pessoas com bons Princípios Com princípios cristãos Então a resposta Para essa pergunta Pelo menos a minha resposta É não pode ser político Deve ser político Porque ser político Não é só ser deputado Ser político Não é só ser vereador Ser político Não é só ser senador Você está no cargo político Para ser político Ser político É participar Ser político É influenciar Ser político É entrar no site do Senado E votar Ser político É compartilhar de opiniões A respeito do futuro Do país Com o que está do seu lado Porque às vezes ele não tem O cargo político Mas ele mora num bairro Onde ele pode fazer A política dele Associação de moradores É, associação de moradores E se envolver Trazendo benefícios Para o bairro ali Através das alianças Que ele tem Dos contatos que ele tem Isso é ser político O ser humano Ele vive Junto com a fé E a religião Caminhos de mão dada Com a política É polis Não tem como fugir disso Agora o que não pode É a politicagem reinar Eu Fazer por barganha Por interesses pessoais Eu procuro entender o seguinte Pabllo A igreja Ela tem suas funções eclesiásticas Um pastor local presidente Um pastor de congregação Na minha opinião Ele não deve trocar O pouco tempo que ele tem Para atender o pastorado Atender as ovelhas Muitas das vezes Dependendo do local É Não tem nem preparo Para aquilo E vai ser candidata A política Então na minha opinião A igreja deve sim O cristão deve E inclusive Como ele disse É Preparar membros Que tem a vocação Para aquilo Pagar estudos Mas para que aquele membro Seja um bom político No senado Faça uma boa campanha Então Ele trabalhar Essa questão É muito importante Não trazer a politicagem Para dentro da igreja Forçar O primeiro membro Tem que votar nesse Tem que não Mas um trabalho De conscientização E de fato Uma pessoa qualificada Que entenda de política Para poder falar E exercer política No Brasil Um dos maiores políticos Do século passado Era pastor Cristão Não se elegeu a nada Martin Luther King Fez política Através do pacifismo E dos discursos dele Conseguiu mudar Muitas questões políticas Nos Estados Unidos Sobretudo na questão racial Então assim A gente não pode Ser político A gente deve ser político Engraçado que o Luther King Ele se inspirou em Gandhi Ainda Que Gandhi também Foi um belo político E uma frase de Gandhi Ele dizia o seguinte Eu não creio no vosso Cristianismo Mas creio no vosso Cristo O próprio Gandhi Irmão Eu vou falar uma coisa aqui Você vai me chamar De herespo Para o resto da vida Mas para mim A família É a representação Terrena Da trindade divina Porque Na trindade divina Produção Mais um tema aí Para a gente tratar Não Três são um E eles interferem Um no outro Nos céus Aqui na terra São dois indivíduos Diferentes Que com a ação Do Senhor Jesus Interferindo no meio Gera Essa mesma Triunidade A gente tem que Interferir um no outro E se tornar Dois indivíduos Diferentes Se tornarem um No Senhor Irmão O divórcio Para mim É um erro É um pecado É uma decisão Que você não Deveria tomar Seja cristão Pastor Seja cristão Membro Várias coisas Podem levar ao divórcio Eu entendo isso Eu entendo Dureza do coração Adutério Irmão Eu não vou trabalhar Não vou trabalhar Com as exceções Eu vou trabalhar Com a regra Vive o seu casamento Com alegria Pastor Não sinto mais alegria Você ora Ora Fala assim Deus transforma Meu coração Me dá de novo amor Por essa mulher Pastor Mas você não conhece A minha mulher Eu conheço a minha irmã É tudo igual E Deus muda Deus molda Deus nos prepara Para viver bem Com a nossa esposa Amém Daniel Daniel fez belas declarações Para sua esposa Do último bloco E aí Diga aí A esposa é uma pessoa maravilhosa Independente A relação é uma construção Casamento é construção Ela foi estimulada A ser uma pessoa maravilhosa Também E ela é Geralmente um homem Tem muita responsabilidade Ele colocou muito bem Pastor Leandro Eu já lhe amo Ele colocou muito bem A relação Que é interferida Pelo próprio Cristo Que é sugestionada É trabalhada Ela é fabricada Enfim E nós somos A construção Dessa relação Então assim Falando para o ministério pastoral A Bíblia diz Que por causa da dureza Do coração do homem Houve o divórcio Não era a vontade de Deus Desde o princípio E tal Mas há um ministério pastoral E aí Pode fuzilar Filhão A carcaça aqui é forte Eu entendo o seguinte A Bíblia diz Que são regras Para alguém Que almeja O ministério Homem de uma só mulher Não é uma de cada vez É uma só mulher E que governe bem A sua casa Se o seu casamento Está uma porcaria E você está querendo Separar da tua mulher Ou você não escolheu Dentro do arraial de Deus Porque o cara Às vezes entra em julgo desigual E o julgo desigual Não é só Estar dentro e fora da igreja Às vezes o cara Quer ser pastor E a mulher Quer ser dançarina Filho A mulher Quer viver na night Como é que você vai casar Com uma mulher dessa Aí casa O casamento acaba Então eu estou dizendo De mim Eu não quero saber do outro E falo sobre a regra Se a minha mulher Me largar É porque eu não cuidei bem dela Eu amo a minha mulher Ela me ama E se a minha mulher Me largar Eu entrego o meu ministério Na hora Eu não tenho condições De ser pastor Se eu não governei bem A minha casa Eu não vou governar A igreja do Senhor Maravilha Boa resposta Resposta muito forte Vamos para o break Tem mais um bloco Vamos finalizar com chave de ouro Você não pode sair daí Que antenados Volta já Já Estamos de volta aqui Para o quarto e último bloco Muito agradecido Pela sua presença Pela sua audiência E pelas suas perguntas Que hoje o programa é Para você Respondendo as suas perguntas Vamos lá Tem pouco tempo aqui No quarto e último bloco Mas tem perguntinhas aqui Para responder Por que hoje em dia As pessoas relativizam O pecado O que é pecado Subjetividade Por isso que estão relativizando Pós-modernidade E agora tudo é líquido Nada mais é sólido A palavra pecado Vem do hebraico Armatia Doutrina do pecado Armatiologia E na sua etimologia Mais pura Pecado é não ouvir Deus Então A gente traduz um pouco Para melhorar Os cantores melhoram Errar o alvo Lógico Se eu erro o alvo É porque eu não tive orientação Se eu não tive orientação É porque eu não tive direção E eu não ouvi Então isso é o sniper O camarada que está lá no alvo E o olheiro Que passa para as informações Então a palavra Pecado no original é Não ouvir Deus Questão lá Pode tocar em todos os frutos Menos nesse aqui Quando desejou Não ouvir mais Deus Ouvi o próprio eu E ouvir a serpente Aí iniciou-se o pecado Pecado é não ouvir Deus De Gênesis Apocalipse A palavra é Se alguém tiver ouvidos Ouça O que o Espírito diz à igreja Jesus nunca vai utilizar O termo escutar Escutar entra de um lado Sai do outro Ouvir entra E vai para o coração Pecado é isso Não ouviu Você vai fazer do seu jeito Vai quebrar a cara Bruno Qual é a pergunta Fazer eles no fundo Porque hoje em dia As pessoas relativizam o pecado E o que é pecado Bom As pessoas estão relativas Porque está tudo sendo relativizado Como já falou o pastor aqui E a gente vive um tempo na igreja Que até quando a gente diz algumas coisas A gente é chamado de legalista e de radical Eu não sei se os pastores perceberam Eu prego em muitas vezes Tudo virou fundamentalista agora Você é fundamentalista Mas o que é isso? Não sei Mas você é Então assim Recentemente eu dei uma opinião Num determinado lugar Eu fui chamado disso de radical Falei Pô Bruno Está radical demais Não é ser radical É viver com base em princípios Então nós estamos vivendo Uma sociedade Onde o que está sendo pregado É que nada mais é pecado Que pode fazer tudo E na verdade não é assim Isso também eu acredito Que é um reflexo Que a gente observa Porque gerações passadas também Tudo era pecado Então isso é meio que um fluxo e refluxo Porque há 30 anos atrás Tudo era pecado Bateria na igreja era pecado Guitarra era pecado Barba em assembleia Era pecado mortal Então assim A mulher botar uma calça Pecado Saia no joelho Para cima Pecado Então assim A gente veio de uma geração De tudo é pecado E lamentavelmente A gente está indo hoje Para o outro extremo Onde nada é pecado Então eu acho que o que tem que ser ensinado É que o que é pecado É aquilo que me afasta de Deus É aquilo que dilui a minha alma É aquilo que põe um muro De separação entre eu e o Senhor Então assim Jesus falou assim Que nós deveríamos amar a Deus Acima de todas as coisas E o próximo como a nós mesmos Então quando a gente vive assim A gente não vive em pecado Santidade é amar o que Deus ama E odiar o que Deus odeia Se você quer fugir do pecado Ame o que Deus ama E odeie o que Deus odeia Pastores, cantores gospel Devem cobrar para fazer shows Porque antes dos shows cristãos Eram Os shows cristãos eram gratuitos E agora não São Bom, vamos lá Primeiro Se você quer viver de luz Você não cobre Mas eu acho que esses cantores cristãos Estão vivendo Uma vida assim Para mim Tudo é extremo também Tem extremo também Mas olha só Você tem um cantor Que tem uma qualidade boa E ele tem uma equipe Que você não vai botar qualquer cara Para tocar o teclado Para tocar a guitarra Você precisa de uma equipe boa Você precisa do pessoal Que faz o som Faz a iluminação Irmão Tudo isso tem gasto Tudo isso tem custo Então tem que ser cobrado Para ele viver A não ser o seguinte Se você quiser Que todo cantor Tenha uma outra profissão Como era no passado As pessoas trabalhavam E no domingo na igreja Eles tinham lá oportunidade E eles cantavam Era assim Se ele quer um cantor midiático Ele vai contratar o cantor midiático Se ele quiser um irmão Que adora de graça Ele chama Contrata um irmão Que é de graça Ninguém põe faca Na cabeça de Deus E as vezes o que é Não de graça O que não cobra É tão bom Quanto aquele que cobra E as vezes O que as pessoas querem É a mídia Querem a mídia Aí tem que pagar pela mídia Tem que pagar pela mídia Tem que pagar pela mídia Aí vai de você O que você quer Tem uma outra variável Porque tem igrejas Que tratam quem vai ministrar a palavra E que trata quem vai cantar De qualquer jeito O cara muito mal Dá um copo d'água Então assim Tem um vídeo Que eu gosto muito Do pastor Neil Barreto Que ele diz Que a igreja miserável Gera um mercenário Porque o cara não sabe Tratar alguém que O Paulo disse Que quem vai levar a palavra Tem que ser tratado Em dupla honra Em grande estima Então assim O cara não sabe Tratar bem ninguém Mal aperta a mão Do pregador Mal aperta a mão De quem está indo cantar Então não é assim Leva para jantar Não dá coxinha Em cantina de igreja Trata bem Trata como você gostaria De ser tratado Ok É isso aí Os extremos são perigosos Eu acho que é válido Aquele cantor Que cresce Que tem a sua profissão E toca na igreja E é bênção também Se o cara quer uma coisa Midiática Ele vai pagar por isso E assim Qual a direção Que ele quer levar A igreja dele Ele quer levar a igreja A um trabalho de santidade Compromisso Submissão Humildade e tal Ele quer levar a igreja Para a mídia Para a fotografia Para isso Fui no cantor tal No show tal Tem gente Eu já estive com um cantor Dentro de um quarto de hotel E que eu fiquei com vergonha De conversar com o cara Tinha nada Mas enfim Pastores Quero agradecer muito A presença de vocês O papo foi uma benção Acho que o Brasil Hoje recebeu aí As respostas Você que não mandou Pode enviar Todos os dias 17 horas Estamos aqui Na Boas Novas Aguardando você Mande perguntas Um beijo grande E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho